Muito bem, o assunto é em The Layers, e agora nós vamos abrir aqui da pasta número 2, ônibus, distorção perspectiva, duas imagens, a imagem da rua, que vai servir de base para o nosso exercício, e também a imagem do ônibus. O que nós precisamos aqui, antes de mais nada, é uma boa seleção. Existem várias formas de selecionar esta imagem. Podemos começar, por exemplo, com a ferramenta Quick Selection, e depois fazer os acabamentos com algum tipo de laço. Quando a seleção estiver perfeita, nós vamos copiar este ônibus e jogá-lo para a imagem da rua. A ideia é acertar a perspectiva do ônibus. Vamos lá, primeiro a seleção. Olha, a seleção com o Quick, ela agiliza bastante o trabalho, e o que eu preciso fazer agora é começar a pensar nos acabamentos dessa seleção. Estou diminuindo um pouquinho o tamanho da ferramenta, para facilitar um pouco mais aqui o trabalho. A ideia é não pegar a sombra, que está aqui no chão, está bem? Trabalhar aqui as rodas, alguns detalhes aqui na parte da frente do ônibus. E agora, os acabamentos, eu vou realizar com a ferramenta Laço Poligonal. Aumentando o zoom. Olha, essa aqui é a parte do parabarro do ônibus, mas isso aqui não me interessa, que é um pedacinho do asfalto. Enfim, é um trabalho um pouco mais manual, mas a ideia é que essa seleção fique perfeita, ou mais perfeita possível. Já subtraiu uma boa parte, agora eu vou trabalhar na parte da frente do ônibus. Essa parte também eu estou subtraindo, e para finalizar, tem aqui uma área pequenininha aqui na placa, que eu devo somar. Na barra de controle, eu escolho ali o comportamento Edit Selection, e nós somamos essas letras aqui da placa na seleção. É interessante fazer ainda uma verificação geral de tudo, para que a gente tenha certeza que a seleção está ok. Muito bem. Agora que a seleção está pronta, eu vou copiar essa imagem para a memória, e vou colar ali na imagem da rua. Menu de edição. Copy. Agora eu vou para a imagem da rua. Mais uma vez no menu de edição. Paste. Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos já aproveitar e manter o trabalho organizado. Eu vou dar um nome para esse layer. Abrindo aqui o painel Layers. Duplo clique. E esse layer é o layer Onibus. Com a imagem um pouco maior, nós vamos aplicar uma transformação de escala. Menu Edit. Transform Scale. Eu vou clicar naquela correntinha que faz o link das proporções. E agora é só diminuir. Lembrando que eu posso trazer o cursor para dentro da transformação e movimentar a imagem. Um pouquinho menor. Enter para finalizar. Então a primeira parte do exercício está pronta. O que nós vamos fazer agora é melhorar essa perspectiva. E para fazer isto, nós voltamos no menu de edição e vamos utilizar agora a opção Perspective Warp. O Photoshop vai trabalhar através de um grid de distorção. E esse grid pode trabalhar duas partes da imagem separadamente. Eu vou trazer o cursor na parte da frente do ônibus e vou criar como se fosse uma seleção. Você mantém o botão do mouse apertado e puxa. Então esse primeiro grid vai trabalhar a parte da frente do ônibus. Eu vou aumentar um pouquinho só o zoom para facilitar o nosso trabalho. Repare que eu posso tratar esse grid como se fosse uma espécie de transform. Vou deixar um pouquinho aqui. Pegando metade da roda da frente, vou diminuir um pouquinho mais aqui o canto superior direito. E agora eu vou criar um segundo grid para trabalhar a lateral do ônibus. Com a mesma opção, veja, o cursor continua com o Perspective Warp. Eu estou aqui na parte de trás do ônibus. É só clicar, segurar e fazer outra varredura aqui. Nós vamos perceber que os dois grids vão trabalhar de forma combinada. Tanto que os dois cantos aqui já se uniram automaticamente. Eu vou agora trabalhar só esse ponto aqui no canto superior esquerdo. Alinhando um pouco melhor a parte de baixo. E o que nós fizemos aqui foi criar uma espécie de layout. Estou dizendo para o Photoshop onde ele vai trabalhar. Agora que eu tenho os dois grids prontos, eu vou até a barra de controle. E aí sim eu vou clicar no botão Warp para criar então essa perspectiva. Clicando em Warp, a gente percebe que ele mudou o aspecto do grid. E agora é só uma questão de alinhar, de ajustar a perspectiva. Olha que interessante isso. Eu vou trazendo os pontos aqui um pouquinho mais para a minha direita. Ele vai encaixando a imagem em uma perspectiva bem convincente. Vou trabalhar um pouquinho mais à frente do ônibus. Tirando um pouquinho de altura. E um pouquinho mais aqui na lateral. Acertando aí sim a perspectiva. E para finalizar, você pode apertar a tecla Enter. Ou também na barra de controle, naquele último botão. Que é o botão de confirmação. Olha que interessante. Uma imagem que era 2D, que era bidimensional. Agora ela já tem um aspecto mais interessante. É como se realmente o ônibus estivesse ali na rua. Agora nós vamos criar uma sombra. E para isso nós veremos um comando novo. Eu vou abrir o painel Layers. E nós vamos ver como criar um Layer novo. É bem simples. Na base do painel Layers, nós temos um ícone. Que é chamado de Create a New Layer. É esse maisinho que aparece aqui embaixo. E todo Layer novo, ele é criado acima do Layer que está marcado. Então se eu quero que esta sombra já fique por baixo do Layer do ônibus. Eu vou clicar no Layer de base. Chamado de Background. Todas as imagens basicamente possuem um Layer de base chamado de Background. Geralmente ele vem travado. Tem aqui um ícone de um cadeado. Para que ele não se movimente. Depois nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Então, marcando o Background e clicando agora em Create a New Layer. O novo Layer já cai por cima do Background. E automaticamente por baixo do Layer do ônibus. Eu vou dar um nome aqui para este Layer. Que será Sombra. E agora eu vou trabalhar com um laço para desenhar esta área de sombra. Então eu vou escolher o laço normal. E nós vamos trabalhar contornando o que seria uma área de sombra do ônibus sobre o asfalto. Olha, chegando aqui nesta roda dianteira, eu posso agora fechar a seleção deste jeito. Por quê? Esta parte ficará por trás do ônibus. Eu não preciso criar uma seleção completa imaginando uma sombra que eu não estou enxergando. Muito bem. O que falta agora é preencher esta área. E nós veremos uma ferramenta nova para isto. O Photoshop pode preencher áreas através de uma ferramenta chamada Paint Bucket. Então descendo um pouco aqui na caixa de ferramentas, olha. Nós temos este ícone. Que é um ícone de um degradê. Que nós também veremos ainda nesta aula. Para abrir o grupo. Botão direito do mouse. E aí nós chegamos na ferramenta Paint Bucket. É o desenho deste balde de tintas. Marcando o Paint Bucket, eu vou escolher agora uma cor bem escura. Aqui no painel Color, eu posso trabalhar neste tom de cinza escuro, praticamente preto. Basta clicar. Se você mantiver o botão do mouse apertado enquanto você faz isto, você pode escolher várias tonalidades. Mas no caso eu quero mesmo o tom mais escuro possível. Quando você escolher a cor, você vai perceber aqui na base da caixa de ferramentas que este quadradinho, chamado Foreign Ground Color, está agora com um tom preto. Este quadradinho alimenta as ferramentas de pintura e preenchimento, no caso, também para o Paint Bucket. Basta clicar na área de seleção e nós já temos esta área preenchida. Eu vou desmarcar a seleção agora. Selected Select. E nós percebemos que esta sombra tem contornos muito duros. O que eu vou fazer agora é criar um desfoque nesta área. Para isto, nós vamos trabalhar no menu Filter. Este menu, nós vamos explorar melhor nas próximas aulas. Ele traz uma série de efeitos visuais prontos. E existe aqui um grupo chamado Blur. Dentro do Blur, nós temos um desfoque, que é o desfoque gaussiano. Ele vai servir bem para simular a sombra, tá bom? Então, olha. Filter, grupo Blur. Eu escuro Gaussian Blur. O Gaussian Blur é um filtro bastante simples. Ele tem uma área de preview interna. Tem uma opção de preview para que eu veja também o que está acontecendo direto na imagem. E eu posso clicar sobre a área, no caso da sombra. Você deve estar percebendo aqui um ícone de um quadradinho. Que ele joga, então, o preview direto aqui. Sem que eu tenha que ficar deslocando esta parte interna. A opção Radius é a força do filtro. Eu vou aumentar um pouquinho. E a gente começa a perceber, então, o desfoque. Que já vai acontecendo no meu Layer Sombra. Algo por aqui. Aplicando em OK, já aplicamos o filtro. E o que eu posso ainda fazer, é tirar um pouco da opacidade. Para enxergar um pouquinho do asfalto aqui na área da sombra. Poca coisa. Algo por aqui, ó. OK, estou satisfeito. On Fit On Screen. E o exercício está quase finalizado. O que falta agora, é ajustar melhor as cores entre as camadas. Para finalizar esse exercício, nós vamos ajustar melhor as cores entre as camadas. A gente percebe que existe uma diferença de saturação entre o ônibus e o fundo. Eu posso tanto tirar um pouco de saturação do ônibus, ou aumentar a saturação no Layer Background. Eu vou preferir manter aqui o ônibus selecionado. Vou tirar um pouco de saturação. Isto nós vamos fazer com o comando Hue Saturation, que nós já conhecemos. Menu Image. Aqui no grupo Adjustments. Hue Saturation. Vou baixar a saturação no ônibus. Já melhorou. E se eu quiser ter uma ideia de como era a saturação original, eu posso desligar a opção Preview. Assim eu tenho uma ideia do antes, e habilitando uma ideia do depois. Já ficou mais adequado. OK. E para finalizar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma camada nova, com uma cor que vai ambientar melhor todo o nosso trabalho. Eu vou manter o Layer do ônibus selecionado, e vou criar um Layer novo acima dele. Para isto, nós vamos na base da paleta Layer, Create a new Layer, e eu vou chamar isto daqui de luz. O que eu quero fazer é pegar uma cor que está no background, uma cor um pouco mais fria. Para pegar uma cor da imagem, nós vamos usar uma nova ferramenta, nós ainda não conhecemos, que é a ferramenta Contagotas. Este Contagotas, ele pode escolher um tom de qualquer parte da imagem, independente dos layers. Então eu quero escolher um tom aqui mais frio, aqui do prédio. Quando você clica com o Contagotas em uma determinada área, você já percebe que esta cor vai para o foreground. E o que eu vou fazer agora é preencher este Layer com esta cor. Marcando o Layer Luz, a gente percebe que a cor já está selecionada, eu pego mais uma vez o Paint Bucket e faço um preenchimento. Aí você pode estranhar porque esta camada cobriu todo o nosso trabalho, mas nós também veremos um recurso novo que faz parte do painel Layers. Do lado esquerdo da opção de opacidade, nós temos aqui uma lista de mesclagens. As mesclas vão trabalhar as luzes e as cores entre camadas. Então nós vamos conseguir, com certeza aqui uma opção, que vai aplicar de leve esta cor em todo o trabalho. Então eu vou abrir a lista de mesclas, e aqui nós temos grupos que trabalham luzes e cores escurecendo. Aqui Multiply, por exemplo, faz isto. Color Burn faz isto. Olha que efeito interessante. O outro bloco trabalha esta mescla de luzes e cores entre camadas clareando, como Lighter, como Screen. Outro grupo já faz uma marcação um pouquinho mais forte, overlay, Soft Light, etc. Então a ideia é conseguir uma ambientação. O Soft Light aqui é bem interessante para isto. Vou manter o Soft Light selecionado. Repare que a opacidade continua em 100%, e o que nós temos não é uma situação de transparência, e sim de mesclagens. Onde o Soft Light trabalha a cor cinza do Layer Luz, misturando com as cores e luzes das camadas que estão logo abaixo. Então o que nós vimos foi mais uma opção dentro do painel Layers, onde nós conseguimos fazer uma ambientação melhor entre os Layers. e o que nós vimos foi mais uma opção